A queda dos juros deve baratear o crédito, o que é bom para movimentar a economia. Mas para quem investe e quer ter um retorno maior, o jeito é arriscar. Confira na reportagem do João Marcelo. Chamada de taxa básica, a Selic serve como referência para outros juros praticados no país. A redução ou o aumento da Selic impacta diretamente a vida, o bolso das pessoas. Quando fica mais baixa, quem busca crédito, por exemplo, parcelar uma compra ou financiar um imóvel, encontra um cenário mais favorável. Já quem coloca dinheiro num investimento, ganha menos. Aplicações em renda fixa, como CDB e Tesouro Direto, são mais atreladas a títulos públicos ligados à Selic. E por isso, os rendimentos ficam menos atrativos. Ainda assim, são investimentos com pouco risco e que costumam render mais que a poupança. A economia se encontra num nível de equilíbrio já bem maior, com uma inflação mais equilibrada, mais próximo do centro da meta. E o Banco Central se sente confortável em começar a reduzir juros, para que esse recurso que está investido na renda fixa, que está dentro do mercado financeiro, ele comece a escoar, de fato, para o consumo, para o investimento produtivo, e a economia volte a fomentar, volte a crescer de uma forma um pouco mais, muito mais sustentável. Para conseguir ganhos maiores, resta buscar aplicações de renda variável, como ações. Mas aí tem risco e é preciso cautela e diversificação. De qualquer forma, é interessante a gente ter uma exposição em bolsa, ainda mais nesse cenário, agora de uma taxa de juros menor. Então você vai garantir, a que você tem ali, é um ganho de capital maior. Mas sempre com um pensamento ali, com um pouquinho de pé no freio.